Fomos acionados V193 para atender um acidente aqui na Serra de Pelepanema, BR-356, envolvendo uma motocicleta e um caminhão. A princípio aí a motocicleta descia a serra aqui em sentido Muriahé e numa curva perdeu o controle, vindo a colidir frontalmente com o caminhão. A vítima, o condutor da motocicleta, sofreu fratura exposta no membro inferior esquerdo, tíbia e fíbula a princípio e fratura no membro superior direito. Ele estava consciente, orientado e foi conduzido pela unidade de resgate do corpo bombeiro para o Hospital São Paulo. Foi acionada a polícia militar também aqui para o local para dar mais providências relativo ao acidente e a princípio também a perícia para apurar as causas do acidente. Legenda Adriana Zanotto